E eu queria que vocês comentassem quem venceu, mas sem puxar o saco dela Comenta honestamente, se eu cantar melhor, vota em mim Se ela cantar melhor, vota nela Mas eu tenho certeza que se vocês comentassem sem puxar o saco, eu vou vencer Lá vai! Eu não aguento mais viver com essa mulher O que ela faz é pegar no meu pé Futebol com meus amigos não posso jogar Será um castigo, pra que é que eu fui casar Até o meu patrão me chama pra ir no bar Mas esse sargentão não deixa eu ir pra lá Na minha opinião, é melhor largar Eu vou largar Escuta o que eu digo, se tu me largar Esse teu amigo vai querer me pegar Escuta seu bobão, o que eu vou te dizer Até o teu patrão vai querer me comer Eu tava só brincando, Selma Eu também tô só brincando Tu vai cantar uma música Também tô só brincando Tu não sabe nem brincar, puta Você vai me comer M 42% Amistalah Quintal Eres